Bom dia, tia Bete. Bom dia. Que dia é hoje? Deste. Que mais? Nove de agosto? Meu aniversário. Muito bem, quantos anos? É mesmo, tia Bete. Meus parabéns. Meus parabéns. Hoje vamos ter uma festinha, né? Mais tarde. Uma festinha. Com a blusa bonita, né, tia Bete? Essa aqui é sua blusa. Nossa Senhora da Assunção, né? Pois é. Meus parabéns. Muita saúde. Nossa Senhora. Me dei a mão. Pois é. Meus parabéns.